Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O acidente ocorrido nesta manhã na ERS 717 em TAP, desenvolvendo dois veículos, deixou uma vítima fatal e outra gravemente ferida no quilômetro 12, próximo à localidade do Capão Alto. Dois veículos, ambos com placas de sentinado do sul, colidiram frontalmente na rodovia. A vítima que ficou presa às ferragens, identificada como Maimon Antônio Antunes, foi encaminhada em estado grave ao Hospital Nossa Senhora do Carmo para receber os devidos atendimentos. A vítima que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, foi identificada como Hugo Kuvlin, de 84 anos. Conforme os bombeiros voluntários de TAP e o SAMU, o resgate às vítimas poderia ter sido realizado ainda com mais rapidez, se a guarnição tivesse o equipamento desencarcerador, que permite a retirada de vítimas presas ferragens com mais facilidade, devido à estrutura metálica que permite que o equipamento possa ser utilizado tanto na forma de tesoura, cortando o material que estiver prendendo a vítima, ou na forma de cunha, inserindo o equipamento em uma brecha no veículo, abrindo espaço para a retirada da vítima ou outro serviço. Os bombeiros estão realizando diversas campanhas para adquirir o equipamento. O último foi o sopão beneficente realizado nesta quinta-feira no município. Quem puder ajudar a equipe dos bombeiros voluntários de TAP a adquirir o equipamento e facilitar o serviço desses bravos guerreiros, entre em contato pelo telefone 519-9757-5277.